Cheguei na frente da balada de raiux Relógio do camelô, estilo de artista com pinta de jogador Arrocha e sermaneja, dançando sem parar Hoje eu não durmo sozinho, a raiux vai balançar Balançar, 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 balançar Hoje eu não durmo sozinho, a raiux vai balançar Hoje eu não durmo sozinho, a Railux vai balançar Com o mar de Santana a Railux vai balançar Cheguei na frente da balada de Railux, não teve pra ninguém O carro é de prestado, mesmo assim eu me dei bem Fiquei no camarote sem o culto pra gastar Só mina de elite, eu mentindo sem parar Tem início do Paraguai, relógio do Camelô Estilo de artista, conquistando jogador A rocha se eslandeja, eu dançando sem parar Hoje eu não durmo sozinho, a Railux vai balançar Balançar, 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 balançar Hoje eu não durmo sozinho, a Railux vai balançar Com o mar de Santana a Railux vai balançar Música 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 Amém.